A Confederação do Sindicato Timor-Leste concorda com o salário mínimo que o governo propõe, também responde com a necessidade do trabalhador doméstico. A Confederação do Sindicato Timor-Leste concorda com o salário mínimo que o governo propõe, não se refere a promulga a honra do presidente da República, José Ramo Zorta e Alorão Sintolo, Fulanzunho. A Confederação do Sindicato Timor-Leste concorda com a decisão, também considera o vencimento do dólar americano a todos os ida do Luz em Lima para o Fulano, além de um digno, também responde com a necessidade da economia social trabalhadora sirene. A Confederação do Sindicato Timor-Leste concorda com o salário mínimo que o governo propõe, significa que o salário mínimo que o governo propõe é a necessidade da economia e da comunidade de trabalhadores. Também não é que o salário mínimo que o governo propõe é a necessidade da economia e da comunidade de trabalhadores. e o salário mínimo que o governo propõe é a necessidade da economia e da comunidade de trabalhadores. demonstração que o governo propõe é a necessidade da economia e da comunidade de trabalhadores. e o setor privado público no setor informal Sira. Aniceto Leite, António Correia, Jemén.